Brasil e Japão também trataram de temas ligados à agricultura. O repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, Ana Gabriela, boa noite a você e a todos os empresários japoneses que se reuniram com o ministro da Agricultura representam companhias que já investem no Brasil. Eles vieram avaliar a possibilidade de aumentar esses investimentos. O ministro explicou aos japoneses as garantias dadas pela legislação brasileira aos investidores e disse que infraestrutura e logística são exemplos de setores que podem se desenvolver com a parceria do setor privado. O ministro também citou o potencial de crescimento da produção agrícola. Nós temos no Brasil hoje, sem derrubar uma árvore, uma capacidade na próxima década aumentar a nossa produção de 198 a 200 milhões de toneladas para 250 a 300 milhões de toneladas. Obviamente se nós viabilizarmos a logística. Então, essa é o que eles queriam sentir por parte do governo. Esse governo realmente tem vontade de fazer que esses investimentos venham para o Brasil. Bem, e uma pesquisa do Banco Japonês para a Cooperação Internacional publicada em janeiro aponta o Brasil como o país mais promissor nos próximos três anos para investimentos japoneses fora da Ásia. Ana Gabriela. Música